Hoje trago-vos uma receita muito especial, inspirada numa das viagens mais incríveis que já fiz pela Ásia, Sri Lanka, Tailândia e trago-vos um caril de raiz daipo com arroz de menta e pão unano. Temos uma convidada muito especial, atriz e apresentadora, Olivia Ortiz. Olivia, muito bom dia. Olá, Pedro. Prazer. Que bom estar aqui, é uma honra. Vais cozinhar para mim. É verdade, quer dizer, vais-me ajudar a cozinhar também. Deixa eu ver se eu não trago a receita. Eu sei que tu gostas de cozinhar, é verdade? Gosto, gosto de cozinhar, mas nunca cozinhei raiz de aipo e não sei se sei fazer arroz de menta, por isso vou perceber hoje o que é que me espera. Vamos fazer uma base muito simples. Espera, eu adoro quando os chefes dizem que é extremamente simples e extremamente fácil. Agora é que eu vou ver se é ou não. Vamos a isso. Mas olha, antes vou-te oferecer uma infusão, aceitas? Claro. Olha, através de um simples toque conseguimos ter acesso direto ao Beverage Center, que basicamente é uma zona própria para condicionar bebidas, onde conseguimos ter acesso direto ao jarro de água, que é cheio automaticamente, conseguimos ter as nossas infusões sempre prontas e frescas e também faz que não haja tantas perdas de frio. Ah, torna o frigorífico mais eficiente. Exatamente. Leite, se não te importares, podes usar. Todo? Todo. Mesmo? Cerca de 350 gramas de leite, cerca de 3 gramas de levedura. O que é que vai fazer? Vai-lhe dar alguma acidez e alguma montosidade, sem estarmos a adicionar muita gordura. Depois vamos colocar 50 gramas de açúcar, uma pitada de sal, flor de sal. Muito bem, mas falta-nos aqui uma pitada de garama sala, que faz parte também de um dos condimentos que usamos neste prato. Vamos colocar numa taça. Deixa-la repousar. E deixa-la repousar com uma pitada de farinha no frigorífico. Basicamente, já vemos que a massa está muito mais crescida. Com a ajuda de uma cuia ou de um corta-massas, conseguimos rapidamente dividir a massa em pequenos pedaços. Olivia, entretanto, já temos as nossas bolinhas de pão-nano a descansar, a levedar e, entretanto, vamos começar a fazer o carilo. Ok. A primeira coisa que vamos fazer é começar com o arroz e o carilo. Aqui no arroz vamos começar com uma base de alho, água, cardamomo e gengibre. Muito, muito simples. E aqui no carilo vamos começar com cebola, alho, gengibre e tomate. Portanto, nós aqui vamos começar no set. Colocamos logo um bocadinho de sal, vai ajudar a mulecer os vegetais. E o que nós queremos é, no fundo, criar uma mistura, cozinhar as especiarias. Já está um aroma incrível. Caramba, já era tão bem! Já temos as nossas especiarias ligeiramente torradas, juntamente com a cebola, com o gengibre, com o alho e com o tomate. E vamos colocar um bocadinho de água para soltar toda a parte que está... A aderir ao tacho, não é? A aderir ao tacho. Já está com uma cor bonita. Exatamente. Aqui, vamos juntar amêndoas tostadas. Há quem use, inteiras. Vão engrossar o molho e dar um toque mais nutty, mais... Crocante. Crocante não, porque vamos lá para triturar, mas vamos terminar depois com as amêndoas. Mas no fundo vai dar uma cremosidade, temos a juntar gordura à nossa mistura. Posso ajudar com alguma coisa? Sim, olha, vou-te pedir, por favor, que... Insitar-te! Não insites, não confiares, é melhor não! Podemos colocar água. Ah, claro! A tarefa mais complicada aqui do dia. Cinco, seis sementos de cardamomo e gengibre, se não podia faltar. Claro. Aqui podemos ser generosos e colocar umas lâminas bem grossas. Com casca? Com casca. Aqui, a dica da temperatura máxima, apenas com um toque, de maneira a conseguirmos ter água a ferver o mais rápido possível, para não perdermos tempo. Com a ajuda de liquidificadores, também podemos usar uma varinha mágica, não vai ficar tão cremoso. e, portanto, tem que ter cuidado para não nos queimarmos. Temos o nosso molho, vamos voltar a colocar no tacho e vai ser aqui que nós vamos cozer a raiz da época. Tem uma cor linda. É ótimo, está com um aroma incrível. Cerca de uma chave, nem mais do que suficiente, para seis pessoas. Que engraçado, teta logo onde é que estão os tachos? Teta, exatamente onde está o tacho. E, portanto, colocámos aqui o timer de 10 minutos, que é o tempo exato para cozinhar o arroz na perfeição. E, enquanto isso, podemos também terminar o nosso pão nano. Então, com a ajuda de pouca farinha, podemos retirar as nossas bolinhas e começamos a esticá-las. Já temos a nossa frigideira quente, podemos... devagarinho. E agora não leva nada, não pões uma gritada de sal, alguma coisa assim? Massa já tem sal. O que podemos fazer no final é rapidamente derreter uma manteia com um bocadinho de alho e algumas ervas aromáticas e terminar por cima, exatamente. Agora, temos o nosso arroz pronto, nós queremos o arroz solto, portanto, vamos tirá-lo ligeiramente antes de ter terminado e de estar completamente aberto. E, portanto, vamos lavá-lo muito rapidamente. Passas nada frio com uma peneira? Muito rapidamente, não é para arrefecer, é só para quebrar a temperatura de cozedura. Ok. Vais envolver. Vamos deixar-se envolver só ligeiramente, ele está super solto, como podes ver. Entretanto, já temos o pão pronto, praticamente. É muito rápido, como vês. Pois. E, olha, o arroz também está pronto, temos o alarme a tocar. Quer dizer que o nosso rio-diaio também já está. Portanto, eu estou cheio de fome e, portanto, temos de comer. E vamos a usar, temos de provar isto. E partimos em quatro. Assim, rapidamente. Conseguimos ter um ótimo acompanhamento para qualquer prato de caril. Portanto, terminar aqui com algumas amêndoas. E agora sim, a amêndo para dar crocância ao nosso prato. Vai fazer toda a diferença. Acho que ficou com bons petos. Eu também acho e estou curiosa de provar. Vamos a isso. Vamos. Mas como é que tu fazes? A ideia é comer tudo ao mesmo tempo? Sem regras. Eu adoro agarrar um bocado de pão e... E vamos à molhanga. Molho, por diante. Olha, obrigada. Nada. Um brinde. A nossa. A nossa. A nossa. A nossa. Tchau, tchau.